hoje eu tô fazendo purê de batata e pessoal você que tá entrando no vídeo agora deixa o seu joinha deixa o seu like curta o vídeo hoje é cozinha tô fazendo purê de batata pra minha família hoje é purê de batata carne moita batata maçada milho pega esse parça salteia um pouquinho esse bolinha verde da horta um pouquinho abre aqui o forra chega, chega, chega amor vou ver purê de batata isso abre assim, forrando, tampa todinha todo domingo eu faço uma comida diferente pra minha família, tá vendo aí? tá forre direitinho tá aparecendo outra voz aí não pode aparecer dizendo que é mentira, que eu não faço nada eu quero ver todo mundo gordo eu quero ver todo mundo gordo agora eu tô feliz eu não sei se é amanhã ou é depois, vou tomar a última dose da vacina, a segunda né esquece a moringa não, cozinheiro é eu melhor que tem vamos lá o que é que você acha? deixa lá os seus comentários, qualquer coisa é me contrata pra eu fazer aí também a pandemia tá passando agora nós vai comer rapaz, cozinheiro é melhor que eu tenho não é pega uma faca aí eu tô ensinando esse povo a fazer purê de batata nossa Deus mas só não aprende quem for mais burro que eu agora isso é todo domingo, é um tempo diferente aqui pra semana é pé de frego, os pezinhos primeiro domingo do meio, dia da missa essa câmera tá pegando o cozinheiro direito? isso aqui eu quero mandar pro mundo, hein pode abrir ela abre ela abre aıyoruz que são meninas dá uma espécie que são meninas que são meninas que são muito muito que são meninas são meninas E aí Pronto Mussarela Mussarela, presunto Olha esse meio Assistiu o vídeo até o final Se inscreva no canal Lagoa na Roça Daqui a pouco eu vou mostrar Pronto Fala Já tá pronto Não, amor Você vai